A presidenta Dilma Rousseff participou do Fórum de Mulheres Líderes sobre Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres no Desenvolvimento Sustentável. Acompanhe agora o discurso da presidenta. Eu queria cumprimentar a querida Michele Bachelet, primeira mulher a exercer o cargo de presidenta aqui na América do Sul e, atualmente, diretora-geral da ONU Mulheres. Eu queria cumprimentar as senhoras presidentas Laura Tintila, da Costa Rica, Dália Gribautis-Kate, da Lituânia, a senhora Doris Leutard, ex-presidenta da Suíça, a senhora Tarja Halonen, ex-presidenta da Finlândia. Queria cumprimentar as senhoras primeiras ministras, Júlia Guilar, da Austrália, Ellen Thorning-Schmidt, da Dinamarca, Portia Simpson-Miller, da Jamaica, senhora Mary Hobson, ex-primeira-ministra da Irlanda, senhora Gro Harlem Brundtland, ex-primeira-ministra da Noruega, senhora Ellen Clark, presidente do Grupo de Desenvolvimento e administradora do Programa das Nações Unidas, as senhoras ministras de Estado, deputadas, senadoras e líderes aqui presentes, minhas caras participantes do Fórum de Mulheres Líderes. Congratulo-me com a ONU Mulheres, liderada pela nossa querida Bachelet, pela iniciativa de realizar este Fórum. É uma honra compartilhar essa mesa com as senhoras chefes de Estado e de Governo, e também com a subsecretária-geral, repito mais uma vez, Michele Bachelet, uma referência para todas nós, sul-americanas, pelo trabalho que vem desenvolvendo, e por ter sido a primeira mulher eleita presidenta em nossa região, rompendo centenas de anos de exclusão política. A Rio Mais 20 nos apresenta a possibilidade e o desafio de incorporar os direitos das mulheres como dimensão crucial e estruturante do processo de desenvolvimento sustentável. Sem isso, não atingiremos os objetivos que nos trazem ao Rio de Janeiro. A preocupação com a consolidação da presença das mulheres na política deve nortear as iniciativas ligadas a cada um dos pilares do desenvolvimento sustentável, o econômico, o social e o ambiental. A autonomia econômica das mulheres, particularmente afetada nessa conjuntura de crise global, é fundamental para a construção de sua cidadania plena. Para tanto, precisamos enfrentar lutas antigas, mas ainda necessárias, em especial pelo igual acesso a oportunidades de trabalho, remuneração e proteção social, e, muitas vezes, por defesa física contra a violência. O empreendedorismo das mulheres deve ser facilitado por instrumentos de crédito, assistência técnica e propriedade, e protegido da desordem avassaladora das crises financeiras, que precarizam direitos e querem fazer voltar atrás a roda da história, e pela falta de esperança e de perspectivas. As mulheres, como geradoras de vida, ocupam em todas as sociedades humanas um papel especial. E devemos, por isso, reconhecer este papel, tanto do ponto de vista da proteção ao meio ambiente, quanto do ponto de vista das garantias de inclusão social, como também como agentes do desenvolvimento. Por isso, precisamos antecipar os desafios emergentes do desenvolvimento sustentável, para evitar que novas desigualdades surjam e se consolidem. Os conhecimentos, as atividades e as tecnologias verdes devem beneficiar igualmente homens e mulheres em toda a cadeia produtiva. O papel das mulheres também nas atividades de ciência, tecnologia e inovação tem que ser cada vez mais impulsionado. Defendemos a qualidade crescente do trabalho feminino. Além disso, a participação das mulheres no mercado de trabalho, a sua expansão em quase todas as sociedades, deve ser também acompanhada pelo correspondente engajamento dos homens nas tarefas domésticas e no cuidado neonremunerado dos filhos e filhas e demais familiares. Um trabalho invisível, mas que precisa ser compartilhado e reconhecido, inclusive como contribuição para a economia e para as contas públicas. As mulheres são a face principal da pobreza no mundo, as mulheres e as crianças. São as grandes aliadas para a sua erradicação, para a erradicação da pobreza, pois investem sua renda na família e na comunidade, garantem e suportam a criação dos filhos e lutam por isso. Nos nossos programas sociais no Brasil, essa é uma realidade. Por isso, no Bolsa Família, 93% dos cartões de transferência de renda estão nas mãos de mulheres. No Minha Casa Minha Vida, é obrigatório que o título de propriedade seja emitido em nome das mulheres no caso das famílias mais pobres. Nas políticas fundiárias do governo brasileiro, as mulheres também estão sendo empoderadas como proprietárias. Em sua relação com o meio ambiente, as mulheres têm se destacado como aliadas nas mudanças dos padrões de consumo, no uso de energia, no uso da água e do solo. São guardiãs de conhecimentos tradicionais, mas também são capazes de disseminar avançadas práticas sustentáveis. Aqui, a palavra-chave para todos é acesso, mas, sobretudo, para a mulher. Acesso a recursos naturais, em especial à água, acesso ao alimento, acesso à moradia digna, acesso ao saneamento básico, à energia e à educação. No Brasil, estamos investindo para superar dificuldades e precariedades neste acesso aos serviços públicos de saúde, com pleno exercício dos direitos sexuais e reprodutivos, inclusive o planejamento familiar, a gestação, o parto, o puerpério, com assistência de qualidade, inclusive com a proteção à criança, a proteção integral à criança, tanto no que se refere às condições preparatórias do parto, como, na sequência, quando aumenta, no início da vida, o risco para as crianças. Senhoras e senhores, combatemos a desigualdade, precisamos reconhecer e valorizar a diferença. A diversidade, um grande patrimônio biológico, é também um grande patrimônio cultural. O desenvolvimento sustentável deve ser construído como um projeto inclusivo e aberto para todos os sexos, os raços, etnias, orientações sexuais, filiações religiosas, idade e condições físicas. O desenvolvimento sustentável é um caminho que cada povo, com a sua cultura, deve percorrer e escolher de acordo com o que disser a sua sociedade e seus governos. Devemos, por fim, a todas as formas de violência e de discriminação de que as mulheres são vítimas, em tempos de guerra e em tempos de paz. A paz começa quando a criança vê que, entre aqueles que são sua primeira referência no mundo, não há nem violência nem relação de subordinação. O Brasil, como todos os outros países, ainda precisa fazer muito pela afirmação e a valorização da mulher. Reitero a determinação do meu governo de enfrentar todas as formas de discriminação contra as mulheres brasileiras. Muito foi conquistado pelas brasileiras nos últimos anos. A criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, elaborado com a participação da sociedade civil, e a Lei Maria da Penha, que torna crime a violência contra a mulher, inclusive a violência doméstica, são alguns exemplos. Trabalhamos em prol das mulheres da cidade, do campo, da floresta e do sertão, de trabalhadoras urbanas, agricultoras, indígenas, quilombolas, ribeirinhas extrativistas, de líderes políticas, de empresárias, enfim, de todas as mulheres que ousam e que vão sistematicamente levantando sua cabeça e entrando no mundo do trabalho, na sociedade, como agentes e como sujeito. E, sobretudo, eu queria aqui enfatizar, como líderes, como as mulheres aqui presentes, a qual eu faço uma especial homenagem. Senhoras e senhores. O desenvolvimento sustentável, um novo paradigma, implica olhar todas e todos, todos e todos, mulheres e homens como essenciais. Trata-se de um desafio econômico, social e ambiental, mas, sobretudo, sobretudo mesmo de um desafio político. Estou certa de que as líderes aqui reunidas estão à altura da tarefa. Contem conosco. Nós ainda temos muito que avançar. Muito obrigada. E a presidenta Dilma Rousseff disse hoje que na Rio Mais 20 houve o exercício do multilateralismo e que vários segmentos sociais puderam manifestar suas opiniões. Ao lado da presidenta da ONU Mulheres, Michele Bachelet, Dilma Rousseff apontou que o bilateralismo é coisa do passado. Eu estava aqui tentando expressar algumas ideias e a primeira é sobre a importância do multilateralismo. Nós... Continua não traduzindo? Continua? Então, eu estou estressando a importância do multilateralismo como uma forma de relação entre os povos, as nações e os governos. Até porque, até recentemente, há duas décadas atrás, havia a prática do bilateralismo e havia a prática de posições hegemônicas. Exercer o multilateralismo implica necessariamente em levar em consideração posições diversas. Diversas de quais? Das minhas ou de cada um de nós. Então, eu acho que nós merecemos dar os parabéns para a Michele Bachelet, que conseguiu tirar um documento entre todos os países aqui representados. E se nem todas as minhas posições, ou nem todas as posições de cada um dos aqui presentes, não estão lá, é porque, quando se tem relações multilaterais, há que respeitar a diversidade. E a diversidade implica recuar um pouco e avançar outro pouco. Então, eu cumprimento a Michele Bachelet pela conquista que é ter um documento único, porque, muitas vezes, no passado, eu estive em reuniões, e as lamento, em que não foi possível tirar sequer uma linha. Recentemente, por exemplo, na reunião de 2009 em Copenhague. Não acho que isso, não tirar uma linha, significa avanço. Significa avanço quando a gente consegue ter, pelo menos, um padrão mínimo comum de uma posição construída por consenso. Então, cumprimento muito a Michele Bachelet por ter sido capaz de estabelecer um marco a partir do qual nós iremos, certamente, avançar com a evolução histórica das posições, inclusive das nossas. Muito obrigada. E nós vamos agora ao Rio Centro, no Rio de Janeiro, onde a Renata Soares tem outras informações. Olá, Renata, boa tarde. Olá, Carla, boa tarde. Bom, em função da abertura do processo de impeachment contra o presidente do Paraguai, Fernando Lugo, aconteceu agora à tarde, aqui no Rio Centro, uma reunião com os membros da Unasul, a União das Nações Sul-americanas. Ficou definido que uma missão embarca agora à noite para o Paraguai. Logo após o encontro, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antônio Patriota, conversou com a imprensa. Essa missão, ela se desloca à assunção no espírito do protocolo adicional ao tratado constitutivo da Unasul sobre compromisso com a democracia. Os presidentes expressaram sua convicção de que se deve preservar a estabilidade e o pleno respeito à ordem democrática no Paraguai, observado o pleno cumprimento dos dispositivos constitucionais e assegurado o direito de defesa e o devido processo. Os presidentes consideram que os países da Unasul conquistaram com muito esforço a democracia e, nesse sentido, nós todos devemos ser defensores extremados da integridade democrática da América do Sul. Muito obrigado. Bom, fazem parte da Unasul o Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Obrigada, Renata. E nós voltamos agora com a nossa transmissão ao vivo da quarta plenária da Conferência para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a Rio Mais 20. Acompanhe. 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 Acompanhe.